Bom pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com a paciente aqui Ela tava me falando que tem mais ou menos uns dois anos que ela esteve aqui E você tava com uma inflamada também, não era? Uhum E agora, ela retornou Olha aqui, ó, tá pegando bem na lateral E a gente vai corrigir novamente Vem, tranquilo Pra deixar esse dedinho bem alinhadinho Vamos lá As cavidades da unha dela é bem fechadinha A parte do esmalte não me atrapalha em nada Tá tranquilo? Que bom Deve dar uma sensação boa, hein? Uhum Ó, já cortei tudo Vamos ver o que que tá de errado aqui Deixa eu mudar um pouco a posição da câmera Ah Isso Aí Vamos lá Então você tava sentindo o dedo, o coração batendo aqui no dedinho? Com certeza É ruim, né? Um, dois e um É que não passa, né? Não O problema é esse, é que não passa Concentração total Olha só Se eu tiver apertando com o meu dedo aqui, você me avisa, tá? Uhum Preparada? Estou Por alívio? Uhum Nossa, aí tá machucando E tá fundo Ó Vocês estão vendo aí também Tá vendo o que eu te falei, ó? Tem que tomar cuidado com a parte gordinha, ó Uhum Então, o que que acontece, ó Olha aqui Agora imagina o tanto de unha que tem aqui cortada já Até chegar aqui, ó Entendeu? É E chegou um momento que Acaba pegando e machuca, olha aí É, tranquilo, né? De boa Foi bom mesmo O esmalte Alivia na hora, né? O esmalte tá intacto Que bom Vamos lá Deixa eu passar um laser aqui agora E eu vou fechar o dedinho dela Desligar o flash Chique Meu, não tem nem que encostar Agora eu vou te dar as proteções Hoje é terça, quarta, na quinta-feira a gente se vê Uhum Provavelmente deve estar bem tranquilo quando você vir É muito rápido e tranquilo, não compensa ficar sofrendo, não, né? Não Deve dar uma sensação tão boa, hein? Maravilhosa Sensação de alívio, né? Aqui Aqui E você assiste os vídeos todo dia? Quase sempre Tá? Que bom Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram É isso aí pessoal Um abraço Tchau, tchau Bom pessoal, 48 horas, tá? O dedinho dela tá assim, ó Tá meio enrugadinho Porque a gente acabou de tirar o curativo agora Mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo Você passou bem? Uhum Teve alívio Com certeza Aí ó Então ficou show, né? Ficou bom Ó Olha o outro pezinho como é que tá Tá tudo bem também Tá tudo tranquilo É isso aí Agora a gente já vai ficando Agora a gente já vai ficando por aqui E se vocês gostaram, já sabem, né? Compartilha o conteúdo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Ó Bye, bye É isso aí pessoal Bye, bye Legenda Adriana Zanotto